A posição nossa com relação à reforma é que esse momento é um momento inoportuno para estar debatendo e discutindo essa reforma por conta da pandemia. Nós estamos aí no ápice do contágio do coronavírus, com uma série de restrições, inclusive na própria Assembleia, restrições de acesso, que hoje só estavam ingressando servidores da casa e parlamentares, a gente entende que foi acertada a decisão do presidente Agostinho de postergar essa discussão para agosto, mas isso é insuficiente, porque em agosto, infelizmente, nós ainda vamos estar às voltas com o pico do contágio do Covid. Seria conveniente e oportuno adiar essa discussão para o momento onde essa pandemia estivesse com controle, onde estivesse sendo possibilitado tanto o acesso à casa, a realização de audiências públicas, o acesso também às galerias, para as votações, enfim, tudo aquilo que essa casa sempre primou, a Assembleia, pelo debate, pelo contraditório, pela paridade de armas, que vai ficar, de sobremaneira, prejudicado num tema tão importante para todo mundo. Ademais, também, o próprio governo reconhece o impacto da reforma da Previdência, ele é de médio e longo prazo, então ele não produz resultados que vão melhorar a questão da saúde financeira do Estado, nesse momento ele pode aguardar aí dois, três meses com tranquilidade. O 90, 95% dos dispositivos que estão sendo discutidos, ou que deveriam estar sendo discutidos, não produz impacto imediato nas contas públicas. Música Música Legenda Adriana Zanotto